Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, mano. E sim, mano, temos mais vazamentos sobre o Shindolife 3, o Alasquilíssimo, sei lá se vai ser Shindolife 3 ou Shindolife 2. Mas eu acho que vai mudar de volta pro nome dele, porque o vazamento aí tá bonito, cara. O vazamento aí que foi vazado. Tivemos aqui o vazamento do Alasquilíssimo Shindolife 3 e... Se refere-se ao Haguro, mano, dá pra ver ele aqui sentado. Dá pra ver que tá bem mal acabado ainda, cara. Mas, pelo jeito, tá ficando legal, cara. Não sei se vocês aí acham que não vai ficar legal. Eu não sei, cara, se isso daí foi o negócio do Roblox Studio que foi mostrado. Ou se isso daí se refere à cutscene que passa lá. Que é a mesma cutscene que passa no Shindai Rei. Não sei se consigo mostrar agora aqui, que demora um tempinho pra ele estar entrando lá. Mas eu vou botar pra ele lá e aí a hora que voltar a gente vê... A gente dá uma olhada lá. Pois é, mano. Eu fui entrar lá e o pior é que agora não consigo mais entrar no Shindolife. Acabei ficando bugado mesmo, mano. É, Shindolife tá uma maravilha pra nós, né? Ainda bem, mano, que um dia, né? Um dia vai lançar o Shindolife 3, né? Só falta saber quando. Esse é o problema, né? Esse é o maior, né, mano? O maior dos problemas. Brincadeira. Primeiro é saber se ele vai ser bom, né? Se ele vai ser bom, né? O Haguromo já tá lá esperando nós, né? Falta só a Kurama Suzana, né? A Kurama Suzana do Sasuke e do Naruto. Pronto, pronto. Aí eu vou, mano. Aí, é. Aí falta, é. Falta também saber o preço das Game Pass, né, mano? Tem tudo isso também. As Game Pass, como é que vai ser? Se vai continuar as Game Pass que a gente tem, o que a gente não tem? Então, a gente vai ter que ver tudo isso daí, cara. Então, por enquanto, mano. É isso, cara. Já que não tem muito vazamento, né? É poucos vazamentos, querida, não? A distância também do lançamento tá alta. Então, mano, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, mano, que deixou o like. E é isso, mano. Falou, valeu e fui!